Jyotikon Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Dinheiro na mão é vendava! O vídeo de hoje é sobre a máquina do karma. A nossa ideia positivista de ciência envolve a noção de progresso, ok? Ordem e progresso. Tudo bem que na nossa bandeira contaram o amor como base, mas isso é um outro papo. A ideia é que a ciência ocidental acredita em níveis progressivos de desenvolvimento, ok? Porém, a máquina do karma é uma coisa, eu te diria, quase que anticartesiana. Então agora se prepara que a gente vai decolar a espaçonave. Existe um processo kármico aparecendo na superfície de consciência, ok? Enquanto esse processo kármico está ativo, todos os outros karmas estão existentes, mas eles não estão presentes, eles não estão sendo, digamos assim, colhidos, que é a terminologia. Aí depois de um tempo, que o tempo cozinha esse karma, esse karma ele se expressa e ele fenece. E nesse processo, outro karma sobe, e atenção, aquele que feneceu muitas vezes não terminou, ele só foi dormir, ok? E aí outro karma ganha proeminência, vai pro centro do palco. E no geral, aqueles outros karmas que estão dormindo, eles não estão batendo tanto na tua cara. Eles estão lá como potência, como um estado de latência, ok? E esse vai e vem dos karmas subindo e descendo. É um contínuo que às vezes, entre uma vez essa mão subir e outras oito mãos subirem, pode durar um dia, pode durar oito anos, pode durar cinquenta anos. Esse processo não é nada linear. A gente, no de outros, tem a ideia de que existem nove desengavetadores kármicos. Distintos. Nove. Nove é chamado de nova, é o número nove em sânscrito. E graha é traduzido como astro, planeta, ou qualquer coisa que seja. Mas graha, nesse contexto que a gente está conversando, vamos chamar ele de desengavetadores kármicos. Pode ser eu tomar café, pode ser o que seja, ok? Então, cada ação que existe, cada pensamento que existe, ele é regido por um desengavetador kármico. E isso é uma palavra importante, a gente vai chamar isso de karaka. Ele é quem rege aquele processo de desengavetamento kármico. É quem faz aquilo aparecer do teu baú kármico, ok? Dentro desses karmas, a gente vai chamar de karmas mais sáticos, rajásicos e tamásicos, que é a parte do conhecimento do yoga, da psicologia védica, etc. Mas, por enquanto, a ideia é o seguinte, independente de qual é o karma que está aparecendo, se ele é sático, rajásico ou tamásico, se ele é pelo graha XY ou Z, a ideia é que a gente possa olhar esses processos de, digamos assim, desabrochar, ou explosão, ou qualquer coisa que seja, desse karma de um lugar distanciado. Aonde você consiga ver o processo kármico do tipo, eu estou com muito mais vontade de tomar café, eu estou com muito mais vontade de tomar café, eu estou com muito mais vontade de tomar café, sentar aqui nessa mão, estar dentro dessa mão. Você conseguindo enxergar, vou botar aqui para outra gravação, você conseguindo enxergar, esse processo, eu estou com vontade de tomar café, eu estou com vontade de tomar café, como a tua mente, vivenciando o processo kármico, ok? Sendo lá envolvida pelo processo kármico. porque o nosso karma, ele sempre vai envolver a nossa mente, ele nunca vai envolver a nossa alma. Então a ideia da psicologia do Yoga é começar a praticar um lugar onde essas duas mãos começam a ter um espaço de distanciamento. Esse espaço de consciência a gente vai chamar de presença de consciência. E toda hora a tua mente vai estar sendo sujeita a processos kármicos, não importa se é do Surya, se é do Chandra, se é do Kudja, etc. Toda hora o karma vai estar batendo na tua porta. Mas o quanto ela vai estar te engolindo, vai depender da distância que você vai cultivar de estado de presença. Ok? Então o estado de presença, ele livra você da identificação imediata com o processo kármico. Porque você começa a conseguir enxergar o teu karma como um filme no cinema. Pelo menos em algum grau você começa a conseguir fazer isso. Ok? E a ideia é, entre essas duas coisas, entre a tua capacidade de observação, ok? Que a gente chama de observador. Ok? E o que é observado, que é a tua mente? Existe luz, existe clareza, existe discernimento. Que é a palavra que normalmente é traduzida como intelecto. Ok? E a ideia é, conforme a gente pratica yoga, a gente começa a fazer com que essa luz do discernimento fique mais clara, não que ela crie essa luz, mas ela fique mais clara. Ok? E a gente, atenção, tem a maior capacidade, quando o bicho está pegando e a nossa mente está completamente sequestrada pelos grahas, pelos sequestradores, eu primeiro defini graha como aquilo que desengaveta o karma. Agora a gente está dando a conotação de sequestrador do nosso processo de identificação. Então, a ideia é, na medida em que vem o tempo, o tempo cozinha o karma que precisa ser servido. Ok? E isso tem toda a história daqueles dashas, etc. e tal. Digamos assim, o que o cozinheiro do karma está fazendo naquele momento, que é o tempo. O tempo, uma hora, fala, ah, hoje eu quero cozinhar pizza, ah, hoje eu quero cozinhar kitcher, ah, hoje eu quero cozinhar não sei o que. São diferentes karmas que estão sendo cozinhados, ok? E ele tem uma ordem para fazer isso. Ele tem uma divina ordem para fazer isso, que é o que o Jyotsi estuda. Como é que o karma vai sendo cozinhado ao longo das eras. Ok? Aí, nesse processo que um karma foi cozinhado, ele foi servido à mesa, a ideia do yoga é falar, epá, eu não sou refém do karma. Existe uma possibilidade de livre-arbítrio do karma. Se você tem esse distanciamento, de você conseguir enxergar aquele processo kármico, eventualmente sequestrando a tua mente, mas você ainda consegue contemplar aquilo como um filme, mesmo que seja um 3D, o tubarão comendo a tua cabeça, etc. e tal. Você, na hora que o tubarão está comendo a tua cabeça no 3D lá, ok? Você ainda consegue, mesmo que a tua mente esteja querendo pular da cadeira e você surtar ali. Você tem presença iógica para ter a capacidade, destreza, habilidade, de vivenciar aquela perturbação no nível mental a partir de um lugar do tipo, eu sei que isso está acontecendo só na minha mente, mas isso não é real. Isso é uma ilusão mental. Tamo junto até aqui? Ou tipo, já caímos da cadeira? Buf! Então vamos lá, vamos arrebando, vamos arrebando, vamos arrebando. Então, conforme a gente vai praticando esse processo do Yoga, isso vai aumentando a nossa capacidade de identificação com aquilo que é permanente, com aquilo que é absoluto, com aquilo que é eterno, que é a alma, e diminuindo a nossa frequência de identificação com a mente, com o nosso ego personalizado. Ok? Mas sempre vai existir um discernimento ali no meio falando isso é certo ou isso é errado. Isso é certo ou isso é errado. O discernimento sempre vai estar falando isso é benéfico para a tua vida, isso é maléfico para a tua vida. O discernimento não fica tão poluído por rádios e tamas como a mente fica. Quem fica poluído por rádios e tamas é a mente, que fica com o desejo de, ah, mas eu quero café, ah, mas eu quero isso, ah, mas eu quero aquilo, etc, e tal. Pode ser o chocolate, pode ser o que você quiser, ok? E aí o grande problema é quando a nossa mente se junta ao nosso arrancara, que é traduzido como ego, e a gente fala foda-se para o intelecto. Certo? Não é esse que a gente fala? Que se dane, certo? Não quero nem saber o que é esse, digamos assim, a voz da consciência, que é o que a gente fala em português. O que a voz da consciência fala? Nesse momento eu quero, atenção, ó, eu quero afundar o pé na jaca. Certo? Porque o que aconteceu? A gente se colapsou com a mente. A gente se identificou com a mente. A mente está ali contaminada por rádios e tamas naquele momento. E a gente acabou identificado com comportamentos que vão deixar o nosso corpo doente. Ok? Então, a ideia fundamental da gente é o seguinte. Na medida em que a gente cultiva a sátua, com a nossa alimentação, com a nossa rotina, com essas coisas que a gente já está fazendo no nosso acompanhamento terapêutico, a gente começa a ter uma bolha de proteção de sátua ao nosso redor, que faz com que os nossos desengavezamentos cármicos de tamas e irádias, que vão, digamos assim, furar, explodir, soltar um míssil naquilo ali, enfrentem um escudo de luz e discernimento, fazendo com que aquela fumaça, aquelas trevas, vamos colocar nessa linguagem, elas passem por ali, mas não toquem a tua capacidade de identificação com a alma. Então, ou seja, você está lá escutando, vai tomar café, vai tomar café, vai tomar café, o karma está explodindo lá na tua bolha de sato, ok? Aí você, se você está com sato o suficiente para formar essa armadura, aquilo está aos poucos explodindo lá fora, está atrapalhando a fortaleza, mas você percebe, eu vejo que a minha mente está surtando, está falando que precisa de um café, senão vai morrer, mas eu vejo que é a minha mente que está fazendo isso. E o meu discernimento sabe que nesse momento eu não preciso tomar café, não que a gente está dizendo que café é errado em absoluto em qualquer situação, mas no geral, da forma como a gente toma um cafezinho aqui, um cafezinho ali, bom, vata que Deus, como é que eu não me disse? Proteja. Mas aí, você tem descolamento da observação, você tem discernimento, ajudando você a olhar e falar isso daqui não faz o menor sentido mesmo. E durante esse período que o karma está bombardeando aquilo de o tempo, o processo de desengaventamento kármico está bombardeando aquilo de tamas irádias, você se mantém com o teu escudo de sato ali e fazendo com que no centro você tenha conexão com o divino, fazendo com que essa conexão com o divino fique realimentando aquela bolha de sato, fazendo com que você seja menos impactado pelos processos kármicos. Mas não que você se livrou do karma em absoluto, você se livrou do impacto dele do que é o grande, a grande arma do karma que é a sua identificação com o seu ego, mandando o F para o teu discernimento. Ok? Então, dificilmente, no mundo que a gente vive, você vai ter só um monte de karma benéfico sendo desengavetado de sato a sato, sato a sato. No geral, não é isso. Então, conforme a gente vai fazendo acompanhamento terapêutico, o nosso amadurecimento é cada vez mais prestar atenção nesse processo de irades e tamas quando ele começa a vir, quando você começa a desejar um monte de besteira, quando você começa a ligar o F, assim, mega maiúsculo, fonte 108, e você começa a falar, não, isso daqui não importa, isso daqui não ajuda nada, e você fala, eu já passei por isso na minha vida, umas duas, três, quatro, cinco vezes. e eu sei que isso é um processo de irades e tamas, se assenhorando daquele momento, mas eu não vou entrar em crise, não vou achar que isso é ruim, não vou achar que eu estou fazendo nada errado, eu vou entender com esclarecimento de outros, que isso é um processo cármico. Segura firme no seu centro que a tempestade vai passar em algum momento, reforça suas práticas, e não entende que isso é um, não é o sabotagem, não é a sombra, não é o lado negro da força, não é nada disso, é irades e tamas, naquele momento, se manifestando por efeito dos nossos carnes, ok? Da mesma forma como tem momentos que você acorda super feliz e super vontade de se cuidar, que naquele momento o sátua está batendo na tua porta. Então, nesse primeiro momento, a psicoterapia do yoga fala, cultiva a sátua, e de alguma maneira, minimiza irades e tamas na medida que for possível, porque isso vai ser o primeiro passo para a gente se identificar cada vez mais com o sátua, cada vez mais com o sátua, e isso ajudar depois a gente transcender sátua, mas aí já é um outro papo. O primeiro momento da gente é cultivar sátua. E não é que a gente vai aceitar os rádios e tamas, a gente vai compreender esses processos tamásicos e rajásicos no nosso sistema acontecendo, e entender que na medida em que a gente aceita eles como um processo cármico, mas não necessariamente compra eles e põe eles na frente da gente como uma mega pizza meia noite, etc. Então, a gente olha e fala, faz parte do processo de limpeza cármico. Tudo bem. Certo? E no meio do caminho, na nossa canoa, do tipo, vamos ver o que a gente faz para isso acontecer com menos frequência, você é cultivar um desejo. O desejo de cada vez mais estar a serviço do divino. Porque a gente sempre vai ter necessidade de estar com algum desejo. E a grande chave, mestra da história, é cultiva o desejo de estar a serviço do divino. Esse é o maior corpo fechado que existe para a gente ao longo do tempo e deixando as vezes tamas para trás. Beleza? Calma com calma. Aprenda de hoje e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê.